Conexão up no ar, tô aqui com a Silvia Goulart, que hoje tem uma convidada, vamos apresentar nossa convidada, Silvia. Hoje a nossa convidada é a Karen, que é uma modelo da agência maravilhosa, e eu trouxe a Karen hoje porque a gente sempre fala de pessoas de perfis diversos na agência, que elas podem ter a sua carreira, a sua profissão fora, então a Karen é arquiteta, já fez diversos trabalhos pra agência, e eu trouxe ela pra ela contar um pouquinho, assim, como ela consegue jogar com o trabalho e com a agência, exatamente. Karen, tu já era modelo antes ou não? Na adolescência, sim, eu tive uma breve experiência, entre os 17 e 20 anos, eu fui descoberta por uma manager de uma agência, e só que eu não tinha tempo pra fazer, porque eu logo entrei na faculdade, então a faculdade de arquitetura é realmente muito trabalhosa, né, então eram aulas de manhã e de noite, de tarde estágio, e daí foi a minha breve carreira, foi ali. E o que aconteceu que tu voltou pra esse escenário? Pois então, eu voltei porque uma amiga minha, que tem uma filha com a Silvia lá na UP, me marcou num post sobre cabelos, né, porque eu sempre, naquela época eu fazia bastante trabalho sobre cabelo e sempre fui de mudar muito o cabelo, eu tava com cabelo rapado na época, e ela me marcou num post, né, pra fazer um trabalho sobre cabelos e coisa e tal, e eu entrei em contato com a Silvia, mandei umas fotos minhas, e daí ela... Isso faz quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Não, e é bacana a gente ver, não é, que não tem idade pra tu começar, não é, não existe, porque muitas pessoas têm aquela ideia errada de que pra tu ser modelo tu tem que ter, começar com 14, 15 anos, não é, e existe assim, hoje, ainda mais agora, não é, que a gente viu nos desfiles, modelos, já com, até com idade avançada, não é, participando direto. Os desfiles, eles, eles estão assim, tal qual os clientes nos procuram, eles pedem gente diferente, gente autêntica, gente com alguma característica, um vitíligo, uma prótese na perna, a gente trabalha muito com avós, com pais, com mães, não só o elenco que nos procura, né, porque às vezes quem procura agência tem um padrão, e às vezes a gente tá fugindo um pouquinho desse padrão, então eu sempre falo, né, que a gente trabalha com pessoas de todas as itais. Não, e isso é importante, porque a pessoa quando vê um comercial, ela quer se sentir representada. É, eu vou dizer, eu não esperava retornar, né, a fazer trabalho de modelo com 40 anos. E dá pra conciliar essas coisas, cara? Dá, dá, e é corrido, é corrido, a gente quer dar, né. Mãe de dois... E fora que eu acho que deve ser assim, mãe da autoestima, né, acho que vale por muitas idas ao terapeuta, né. Às vezes a gente acorda às 5 da manhã pra gravar self-test, né, pra aproveitar a luz, poder dar uma arrumada e poder sair pra trabalhar depois. de todas as coisas, mas como eu sou autônoma também, então eu consigo jogar bem os horários, fica bem tranquilo, assim, mas é. Vamos falar um pouquinho das campanhas que a Karen fez, né. A Karen fez nada mais, nada menos. Currículo de peso. É, vamos lá, Karen. A primeira que eu fiz, que foi, acho que dois meses que eu tava na agência, né, foi pra Bicalçados, né, que era pra representar o calçado brasileiro no exterior. Que bacana, hein. Ah, foi muito divertido, assim. Foi uma campanha colorida. Foi super colorida. Foi muito legal. Então, Abre Calçados, fizemos o do IRGA, no meio da pandemia toda. Gravamos em casa, com telefone, celular, foi muito divertido, a família toda. Foi. Foi. Panvel. Panvel, é. Eu fui a mãe da Panvel este ano. Foi também gravado lá em casa, né, fizemos três lá em casa, Panvel, Cicred, no ano passado, e essa do IRGA. Que foi durante a pandemia, né. Todas durante a pandemia. Que teve vários estágios, assim, a publicidade na pandemia. Primeiro, não se gravava. Se mandava o vídeo. Sim. Se mandava o vídeo e o cliente montava e ia pra TV. Depois, se filmava na casa do modelo. Todo mundo fazia teste Covid e fazia na casa do modelo. Agora, às vezes, é na casa por conta da locação mesmo, mas já tá indo pra sete, né. Então, todo mundo testar, todo mundo faz teste Covid e já vai pra sete. Já se grava no estúdio ou em locação. E, assim, ó, a Karen foi um prazer. Ah, eu te agradeço. E eu acho que é um incentivo, provavelmente vai inspirar muitas mulheres, não é, de saber que a gente pode começar em qualquer idade, né. Em qualquer momento. E a Karen tem um perfil que é, ela tem uma beleza muito clássica, né, linda. Eu sempre falo que ela é linda. Tem uma beleza clássica, então, assim, ela fez campanha de banco, fez crédito. Não, a Karen parece aquelas mulheres daqueles filmes de álcool, né. Margarina, margarina. Ah, ela passa uma coisa confiável, sempre lindou. Sim, ela é exatamente isso. Então, ela é requisitada, ela faz muito teste, né, Karen. Porque, realmente, o perfil dela é bem amplo, assim, dentro do que a agência trabalha. Claro. Uma mulher moderna, uma mulher bonita, uma mulher... Tem atitude. Feliz, com atitude, então, ela passa tudo isso. Então, ela se encaixa em vários trabalhos. Por conta disso, faz vários testes que a gente agravou. É isso que a gente busca, né. É, exatamente isso aí. Não é isso que as mulheres buscam. Exatamente. E a gente vê que ela sabe carregar isso muito bem. Karen, cuidado, viu. Muito obrigada, eu que agradeço. E semana que vem é claro que a gente tem mais conexão hoje pra vocês.